Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Light e sejam bem-vindos ao FusionFall Brasil. Bom, esse vídeo tá saindo bastante atrasado porque nas últimas semanas eu tava bem ocupado, mas enfim, eu acho que como muita gente nem ficou sabendo desse projeto que eu vou falar a seguir, é bem importante informar todo mundo aqui do canal. Então resumindo pra vocês, hoje eu vou falar de mais um fangame de FusionFall. E se eu tô trazendo isso aqui é porque o bagulho tá realmente muito louco. Tá, o nome dele é Worlds Collide e hoje eu vou analisar alguns teasers e o trailer que eles soltaram do jogo, né? Então, sem mais delongas, bora começar isso aqui. Tá, no primeiro teaser que eles soltaram já dá pra gente ter muita noção de como esse jogo vai ser, né? São apenas 16 segundos, mas vejam só se isso não parece uma gameplay do Legacy. Pois é, se a gente botar lado a lado, vocês vão perceber que tem muita coisa parecida. E isso é fácil de explicar, né? Porque meio que quem tá fazendo a road build do jogo é o Soul, que é aquele cara que eu fiz um vídeo sobre um projeto que ele tava fazendo do Reino Doce, né? Do Hora de Aventura, no estilo do FusionFall. E na época eu até expliquei que ele foi quase contratado pro FusionFall Legacy. Na verdade ele chegou a ser contratado na mesma semana que o jogo foi derrubado. Então, com isso ele teve acesso a muitas coisas do projeto, né? Inclusive ele sempre fez esses road build no estilo do Legacy. E como ele tá trabalhando nesse aqui, a gente pode esperar disso aqui pra cima, né? Que na minha opinião tá até um pouquinho melhor que o do Legacy. Mas, enfim, bora pro próximo teaser aí. Ok, agora no teaser 2 a gente continua no Sector V aqui. Porém, a gente tem uma visão um pouco diferente da área, né? A gente tem uma visão da parte mais infectada do lugar. E a gente pode perceber que, tipo, o visual é realmente muito parecido com o do Legacy. Porém, tem várias coisas um pouco diferentes e com identidade própria. Mas, ainda assim, esse não mostra muita coisa, né? Então, bora seguir pro próximo. Ok, esse terceiro teaser já é mais interessante porque, aparentemente, tá dentro de um Fusion Lair. Ou dentro de uma Infected Zone, não sei. Mas, já mostra que a gente vai ter coisas muito mais interessantes nesse fangame do que a gente tinha no jogo original, né? O que não é muito difícil. Mas, enfim, já é bastante legal, né? Parece que isso aqui é a Pokéox, mas não dá pra ter certeza. Agora, partindo pro teaser 4. Isso aqui já é uma área um pouco mais rural. Eu acho que, provavelmente, deve ficar próximo de The Wilds. E a gente pode ver uma rua bem grande, o que dá uma imersão muito maior, né? Pro mundo do jogo. E isso é uma coisa que o Legacy tentou fazer muito, né? Pelo que os desenvolvedores mostraram pra gente. Que é, de fato, conectar as áreas e transformar aquilo em um mundo de verdade. E não só em um amontoado de lugares de desenhos diferentes. E isso agrega muito, né? Na parte da imersão do jogo, como eu falei. Porque você conseguir atravessar as áreas por ruas, avenidas, E ver que elas estão, de fato, conectadas, né? Nesse mundo imaginário. Deixa tudo muito mais legal e interessante de se jogar. Aqui a gente pode ver o personagem correndo um pouco, né? E isso foi uma das coisas que eu achei um pouquinho bizarras. Mas, como a gameplay ainda não é a versão final, Eles podem corrigir isso e deixar mais polido, né? Obviamente, mais tarde. Agora, o próximo teaser, né? Que é o teaser 5. A gente pode ver o personagem com alguns itens andando em um lugar muito bonito, né? E cheio de cores. Que, aparentemente, é downtown. E não dá pra saber especificamente qual é essa área. Mas parece que é tudo em torno de City Hall, né? Como a gente pode ver no final do teaser. Mas eu creio que seja assim. Porque tem alguns carrinhos de picles ali, né? Igual a gente tinha na City Hall original. Perto do prefeito. E também tem aquela grid machine no fundo, né? Que é aquela nano machine que cria os nanos. E no jogo original também tem uma ao fundo de City Hall. Só que, né? Tem aquela piscininha, aquele laguinho em volta. Aqui, no caso, não tem. Agora, partindo pra mais um teaser. Esse é um dos mais interessantes, na minha opinião. O personagem aqui tá no Mount Everest, né? Que no jogo original só tinha na versão da Academia. Que era meio que o tutorial do jogo. E aqui a gente pode ver personagens como o Ben, na versão do Omniverse. A Lady Iris, o Finn, o Jake. E alguns heróis que estavam desaparecidos no Legacy. Que, inclusive, aqui estão com os mesmos modelos do Legacy. E foi isso que me despertou bastante atenção. Que, no caso, é a Super Vaca, o Macaco, do Dexter. E o Johnny, né? Do Dudu e Edu. E, mais ao fundo, a gente pode perceber que tem o Titã, do Titã Simbiônico. Tem o Megas, XLR. E também um robô gigante do Dexter. E também é que, um pouquinho mais pra frente, tem o Major Gloria. Só que a gente não consegue vê-lo direito. E, bom, esse teaser me chamou bastante atenção pelo fato de que, como foram mostrados que tem NPCs do Legacy, a gente pode chegar à conclusão que, com o fato do Soul ter trabalhado um pouquinho no Legacy, apesar desses projetos não terem relação direta, como o Pursefield já confirmou, pra quem não sabe, o Pursefield era um dos desenvolvedores da Legacy, eles conseguiram, de algum jeito, trocarem os assets de um jogo com o outro, né? Eles conseguiram trazer coisas que já estavam prontas do Legacy pra esse jogo e aprimorá-las. Bom, então, acho que isso pode acabar acelerando o processo de desenvolvimento, no caso, pelo menos, do Road Build, como a gente pode ver, porque já tem muita coisa pronta. Mas eu não acho que isso vai significar que isso vai ser diretamente um Legacy 2.0. Na real, acho que vai ser um projeto bem diferente, porém, mantendo algumas coisas que o Legacy trouxe de interessante, né? Inclusive, alguns modelos e conceitos de personagens. Agora, partindo pro próximo teaser, a gente já tem uma visão de TexCurr. E, bom, eu achei muito legal as cores, né? E tudo, porque tá tudo muito mais vivo e parece realmente que você tá dentro de um desenho animado, né? Como deveria ser desde o início e não aquelas cores mortas do Fusion 4 original. Porém, a única coisa que me incomodou de verdade aqui foi essa fachada meio vermelho, brilhante, tá ligado? Tipo, as cores estão legais, mas esse, sei lá, esse vermelho tá meio brilhante demais, eu não sei descrever. Talvez se o chão em volta dele fosse preto pra combinar com a Mandark Industries, ficaria melhor. Mas isso é questão de pontos de vista, né? Mas, no geral, o mundo que eles estão criando tá bem maneiro, né? Eu acho que a única coisa que eu tenho a reclamar de verdade é quanto a gameplay que tá um pouco meio travada e vocês vão ver isso melhor nos próximos teasers. Mas, como eu disse, isso é uma versão completamente inicial e eles têm tudo pra arrumarem e deixarem tudo bem mais polido mais pra frente no jogo, né? Agora, continuando aqui pro teaser 8, a gente tem uma gameplay de cute sack. E, mano, olha só como tá muito mais maneiro aqui. Realmente parece um mundo de verdade, porque tem lixeiras, objetos de mapa, tá ligado? É tudo muito mais completo e, ao fundo, a gente tem montanhas com árvores, florestas. Não é só aquelas coisas bizarras que tinham no original. E aqui é uma coisa muito interessante, é o minguado, né? Que ele tá completamente gigante. Porque, como vocês devem lembrar, na Manson Forster ele era bem grande, né? Ele foi reduzido de tamanho no Fusion Forge original. Mas, seguindo mais pra frente, a gente pode ver como tá muito mais vivo essa área, né? E até o background tá muito mais interessante que antes. E aqui a gente tem uma estátua gigante do Edu, né? Que não tinha no original. Bem interessante também. E, ao fundo, aqui a gente tem aquele acampamento de trailers das irmãs Kanker, né? Que a gente também tinha visto uma fotinha disso no Peak of the Day do Legacy. Porém, aqui, né? Tá muito melhor, né? Porque o do Legacy é de anos atrás. E eles, mesmo que tivessem se inspirado, tiveram, tipo, muito mais recursos pra fazer algo melhor do que o Legacy tinha na época. Seguindo para o penúltimo teaser, antes do trailer, né? A gente tem uma gameplay em Eternal Visitors, né? Aí depois passa pra uma área de The Wilds, que eu creio que seja Monte Blackhead, pela árvore roxa no fundo. E vocês verem que tá tudo muito colorido. Depois vem Fire Swamps, né? Que é em Darklands. Muito fofo. Esse aqui me lembrou bastante o jogo original, na verdade. Tá mais bonitinho e tal, mas manteve bem fiel ao jogo original. Mas, enfim, esse é o fim do penúltimo teaser. Então, bora pro próximo. E chegando agora no último teaser, que esse é o que dá pra ver melhor a questão da gameplay. A gente tem o personagem andando por The Ruins, né? Que é uma área de The Wilds. Pelo menos, creio eu que seja, né? Porque a música que tá tocando é justamente a música de The Ruins, do Legacy, né? Mas, enfim, a gente pode ver o personagem andando. E esses pulinhos que ele dá andando me incomodaram bastante, pra falar a verdade. Eu não gostei muito, não. E só acho que eles podem melhorar muito. É... enquanto o desenvolvimento for avançando. Mas, enfim. O mundo dessa área tá bem construído e bem legal. Mas, ao final do trailer, tem a parte mais incrível de todas. Que é a construção de Townsville que eles fizeram. Mano, olha isso, cara. Tá incrível. Essas cerejeiras, o efeito, o monstro e os prédios. Os prédios foram o ápice pra mim. Porque vocês devem ter percebido que no Fusion Forest, não, não tinha muitos prédios. Que fossem realmente, sabe, prédios. Eram só edifícios, esquisitos e iguais. Tá ligado? Em Townsville, principalmente, né? Nas áreas de Townsville, não tinha nada muito interessante. Agora, olha isso. E compara com o desenho. Tipo, realmente parece Townsville, tá ligado? E, nossa, eu não sei se foi só eu que reparei isso. Mas, se você pegar esse quadro isolado. Parece muito que isso é uma cena de Boku no Hero. Mas, enfim. Eu achei muito linda essa cena. E, tipo, eu me animei muito, né? Porque o world build do jogo tá muito bem feito, como eu falei. Agora, a questão é ver o resto, né? Questão de história, gameplay, né? E a gente vai comentar isso agora. Agora, porque vamos partir pro trailer. Que é bem grandinho e tem 4 minutos, né? Então, bora falar dele logo. Tudo começa com eles falando que eles não têm relação nem com o Cartoon, nem com a equipe do Fusion 4 Universe, né? Como eu tinha dito anteriormente. Ele também quer essa gameplay inicial. Não tem nada... Aqui que é uma versão final do jogo, né? Tudo tá sujeito a mudanças. Mas, enfim. Tudo começa aí com a logo deles. Essa parte eu achei até um pouquinho enrolada. É legalzinho. Comece aí com eles fazendo uma recapitulação do que eles já mostraram. Então, eu vou deixar aí, né? Passando pra vocês. Tá, e agora a gente tem a apresentação do projeto. Que, inclusive, esse nome eu vou comentar bastante com vocês em breve. Mas, vamos seguir aqui com o que eles estão mostrando. Aí a gente tem a primeira feature, Showcase, né? Que é basicamente eles mostrando coisas do jogo. E começa pela criação de personagem. Que eu achei muito foda, né? Muito foda. Parece muito com aquele modelo do Legacy. Porém, tá muito diferente. Vocês podem ver aí, tipo... A quantidade de coisas possíveis de mudar no personagem tá muito maior. A gente tem muito mais variedade de cabelo, de rosto, de cores. Enfim. Vocês vão ver enquanto eles vão mostrando. Uma coisa que eu me incomodei um pouco. Que eu acho que foi um bugzinho. Que eles não conseguiram resolver. Foi a questão do texto, né? Porque tem alguns textos aí nas opções que estão bem bugadinhos. Mas é uma versão inicial, né, galera? É óbvio que eles vão consertar isso. Mas aí vocês podem ver. Que a gente agora pode mudar a cor. Tipo, personalizar completamente. Não são só apenas as cores pré-definidas. Agora a gente pode usar qualquer cor, né? E isso é incrível, né, galera? Incrível. Porque, pra falar a verdade, o Fusion Fall original tinha opções, tipo, tão limitadas. Que era meio sem graça criar o personagem. Porque quase todo mundo saia igual, tá ligado? Mas aqui, com essa variedade muito maior, fica muito mais interessante, né? Vocês podem ver aí que tem muitas opções de cores. E isso é muito legal, né? Acho que só faltou deixar a gente botar qualquer cor de pele, né? Pra gente criar uns bichinhos coloridos. Mas acabou aí, né? Agora a gente vai pro inventário. Inventário, eu vou falar a verdade que eu não curti, não, galera. A questão do inventário, eu achei muito feio. Tipo, achei zoadão. Sinceramente. Eu acho que dá pra eles melhorarem bastante. Porque o do original já era bem feito, tá ligado? Era bonitinho. Não precisava ter mudado tanto radicalmente, assim. Ficou meio feio. Agora a gente tem a questão das crates, né? Que são aquelas caixas que dão itens. Aí eles mudaram a cor da última. Que deixou de ser branca e passou a ser verde. Tem alguns novos itens. Essa parte eu achei meio aleatória, tá ligado? Mostrar três itens novos. Tipo, meio random isso. Mas ok. Agora a interação com o NPC. Isso é interessante. Porque a gente vai ver o visual de alguns NPCs agora. Primeiro a gente tem o Mac, né? E vocês podem ver que... Eu vou dar uma pausinha rapidão. Porque vocês podem ver que... Agora o diálogo tá parecido com aquele do Legacy que eles tinham mostrado. Porém, tá seguindo uma outra linha, né? Que o personagem ele fica meio do lado ali. Provavelmente quando você clicar nele vai dar esse zoom pra tela ficar nesse estilo, né? Parecido com o do Oblivion. Não sei exatamente. Eu acho que o do Oblivion é assim, né? E daí você vai ter as opções de perguntar como é que o personagem está se sentindo no dia. Criar diálogos mais reais com eles. E também pegar as missões, né? Obviamente. Eu vou pausar aqui em cada personagem pra gente analisar. Primeiro o Mac. O Mac eu achei bem legal. Tá bem melhor que o original, né? E bem feio também. A gente pode ver essa paisagem muito foda no fundo. Mano, essas árvores gigantes, cara. Nossa, isso tá tornando tudo muito mais interessante, cara. Eu acho que isso é The Wilds, né? Mas enfim. Aí depois a gente vai pro Boomer. Que provavelmente tá em Townsville. E a gente pode ver que essa é uma área completamente focada na cultura japonesa, né? A gente pode ver aqueles monumentos vermelhos no fundo, né? Que tem lá. São uns portais, não sei o nome exatamente disso. E a gente pode ver que no fundo tem algumas lojas. E coisas interessantes. As partículas das telegeiras caindo no fundo, né? Muito foda. Depois a gente tem o Rex, cara. E o Rex, sinceramente, eu não gostei muito não, cara. Olha a cara dele. Tipo, enquanto alguns personagens estão muito foda. Tem outros que estão bem... E esse é o caso do Rex. Eu não gostei muito dele, não. Acho que eles podem melhorar esse design. Porque a cara dele tá muito bizarra. Mas enfim. A gente pode ver que tem a providência ao fundo. E a providência provavelmente vai ser uma área jogável fora do tutorial. Assim como é Mount Everest. E depois a gente viu o Samurai Jack em Darklands. E olha como a floresta de lá tá muito mais densa, né? E parece que a nave do Mandark tá mais baixa do que tava no jogo original. Porque antes ela ficava realmente num lugar muito alto, né? Aqui lá tá na altura das árvores. E, cara, se Darklands se tornar uma selva bem densa, cara, vai ser muito épico, mano. Eu sempre pensei que seria muito melhor se tivesse meio que uma selva, né? Porque meio que lá é um lugar pré-histórico. E quase não tem árvore, né? Então não faz muito sentido isso. Mas eu achei muito maneiro. Por fora o Jack, que tá com o design muito bom também. A cara dele tá bem melhor que no jogo original. E a gente tem o Lumpus, né? Que a gente não tinha visto o design dele em game no Legacy. Então eu não sei dizer se eles tentaram manter ou se inspiraram, né? Não tem como saber. Mas, de novo, a gente vê aqui essa área de The Wilds, que é meio mística. Que eu acho que é Mount Blackhead. Porque tem muitas árvores coloridas, né? Com cores diferentes, como azul, vermelho, rosa, roxo, né? E tá muito bonito. E em seguida a gente tem o prefeito em City Hall. Aqui não dá pra gente ver muito, né? Mas levando em conta o que tava naquele outro teaser, também tá muito mais viva. E agora a gente tem o Cage, né? O Cage foi interessante. Porque ele tá em uma área diferente do jogo original. Porque no jogo original, pra quem não lembra, ele ficava no Heroes Hollow, né? Se eu não me engano. Aqui, a não ser que Heroes Hollow esteja completamente diferente. Eu acho que ele está em uma área, né? Nova. Não sei se isso aqui é Fire Pits, Fire Swamps. Ou uma área nova. Porque tem uma lava no chão, né? A gente vai ter que esperar pra ver. E aqui, a gente tem uma mudança muito drástica. Fantástica, né? Eu diria. Isso aqui porque, se vocês forem comparar com o Ben. Do O'Fusion for Legacy. Cara, tá completamente diferente. Eu, particularmente, gostei. Dessa versão do Ben. Teve gente que não gostou. Mas eu, particularmente, achei interessante. Eles tendo esse estilo próprio, né? Que não siga sempre as linhas do Legacy. Eu achei que os personagens deles têm esse estilo próprio. E eu gostei bastante, até. E a gente vê aqui que o No Void também vai ter uma área própria, né? Pra ser jogada. Provavelmente fora do tutorial também. E, em seguida, a gente tem o Albido. Que, cara, olha como o Albido tá diferente, mano. Eu acho que tá bem mais próximo do Omniverse. Mas, ao mesmo tempo, com um estilo próprio. Né? Do jogo. E a gente tem aqui, né? O Major Glory também. No Monte Novereste. A gente consegue ver mais um pouco da ambientação do lugar. Que tá muito mais maneiro. Agora tem árvores e tal. Não é só mais um trocinho isolado no meio do céu. Completamente mal feito, tá ligado? Fora que o Major Glory tá muito melhor, né? Do que o do jogo original. Que era bizarro. E agora a gente vai pra Candy Cove. Com o Stick Bird. E, cara, eu achei maneiro a área. Tem a Esposa Doce ao fundo, né? O que combina completamente. E ele fala um pouco no diálogo ali sobre Porto Tempestade, né? Então, acho que a gente pode esperar coisas interessantes. Envolvendo aí essa mistura de personagens e mundos, né? Aí depois a gente vai pra The Ruins de novo. Com a Drill Sardley. Que é a mãe do Zack Sardley. Dos Sábados Secretos. E ela tá naquela área de The Ruins. Que a gente tinha visto no teaser, né? Então, é. Bem simples ela também. Bem interessante. Aparentemente o modelo é o mesmo do Legacy, né? Pode ser que ela passe por um redesign no futuro. Mas não sei. Aí depois a gente vai pra Didi. E olha só. Essa casa da Didi diz muito sobre a questão dele estar reaproveitando coisas do Legacy, né? Porque se vocês se lembram bem, essa casa do jogo original era a casa do Dexter, né? Que ficava em Genius Grove. Mas no Legacy eles se transformaram na casa da Didi. E tinha essas pinturas, desenhos, né? Na parede. E agora tem exatamente os mesmos desenhos aqui nesse Worlds Collide. Ou seja, eles estão se inspirando e reutilizando muita coisa do Legacy. Então, a gente pode ver que eles vão manter muitas coisas desse outro fangame aqui também. E depois a gente tem um personagem aqui da classe dos 3000. Que é esse amiguinho aqui, né? O Liu D. Liu D. Não sei como se pronuncia o nome dele. Que provavelmente tá em Magic Roll, né? Porque lá era onde tinha aquela Infected Zone desse desenho. Mas a gente não tinha nenhum personagem deles no jogo. Mas agora a gente tem. E agora a gente vai pro Sector V. Onde a gente vê o número 2. E a florzinha. A florzinha tá com o modelo do Legacy também. Porém o número 2 tá com o modelo diferente. Que eu particularmente achei meio bizarro. Porque a iluminação dele tá meio... Tipo, distorante do resto, tá ligado? E parece que ele não tem as outlines que tem na florzinha. Eu achei meio bizarro isso. Parece que eles tão reaproveitando modelos do Legacy. E fazendo outros modelos. E meio que eles não tão conversando entre si. Se é que vocês me entendem. Então eu não sei, né? Eu acho melhor eles padronizarem. Ou usa tudo do Legacy. Ou usa tudo novo, né? Porque essa parte em particular eu achei meio bizarrinho. Mas no restante tem o Sector V aí do fundo. Bem normalzinho. E legal, né? E depois a gente parte pra última cena do teaser. Que aparentemente é no Sector V do futuro também, né? Pra dar esse paralelo entre as áreas. Eu acho que é até por causa da fonte que tem no fundo. Mas não tem como ter certeza, né? Pode ser que isso aqui seja outra área qualquer. Mas pelas casinhas e pela fonte. Eu julgo que isso seja o Sector V do futuro. Aí a gente pode ver a Peridot aqui, né? Do Steven Universo. No primeiro plano. Depois a gente vê o Larry 3000. Que é o responsável por a gente conseguir viajar no tempo, né? E mais ao fundo a gente vê um Fusion do gigante. Na versão, né? Dos... Bad Way, né? Eu não sei exatamente como se pronuncia o nome deles. Mas são os Evil 2 Custers. Que a gente vê no Ben 10 Universe, né? E essa versão do Fusion gigante. É meio que isso, né? É meio bizarro. A gente tem um Fusion gigante logo no começo, né? Então, será que o futuro do jogo vai realmente se passar no começo? Ou vai se passar no final? Não dá pra gente saber exatamente. E a gente confirma que a gente vai ter tanto as áreas da... Tanto as áreas da academia. Quanto as áreas do futuro. Então, eu não me surpreenderia se a gente começasse... É... Por exemplo, num tutorial da academia. E depois fosse pro futuro ao longo do jogo. Fazer algumas missões específicas. Ou coisas do tipo. Ou também poderia ser o contrário, né? Mas a gente vai descobrir isso mais em breve. E... Mas é isso. O trailer acaba aí. E agora eu vou dar minhas considerações finais, né? Primeiro, eu acho importante a gente falar sobre o nome do projeto. Que não tem Fusion Fall em nenhuma parte, né? Vocês perceberam isso. O nome é apenas Worlds Collide. Que é o mesmo nome do mangá no Fusion Fall original, né? E bom. Eles tiveram essa decisão, obviamente, porque... O Fusion Fall Universe foi derrubado justamente por causa dos personagens e do nome que estavam presentes no website deles. E Worlds Collide, eles não pretendem ter um website próprio, pelo que eu vi. E provavelmente eles vão lançar o projeto assim como foi o Open Fusion, né? Em um GitHub da vida, com a fonte aberta. Eu não sei se vai ser pra todo mundo editar, ou pelo menos só pras pessoas baixarem e jogarem, né? Na questão do jogo ser online ou offline, a gente não sabe. Ao certo, se vai ter essas opções. Ou se vai ser como o Open Fusion também, que dá essa opção da gente jogar offline ou no servidor deles. E também na questão do Legacy foi como eu disse, né galera? Eles meio que falam que não tem relação, mas ao mesmo tempo utilizam modelos e se inspiram em coisas desse outro projeto. Então não dá pra saber se isso é uma jogada pra não ter problema com a Cartoon. Ou se realmente eles só estão reaproveitando coisas porque os desenvolvedores do Legacy deram pra eles. Mas eu posso confirmar pra vocês que a equipe de desenvolvimento é completamente diferente. Não é a mesma do Legacy. Mas isso ficou meio claro, né? Se vocês entrarem no servidor deles, vocês vão perceber que o time é completamente diferente. A única coisa em comum, entre aspas, é o Soul. Que fez o World Build desse e também chegou a participar, mesmo que por pouco tempo, do Fusion for Legacy. Mas eu acho que no mais é isso. Essas são todas as informações que a gente tem no momento. O vídeo ficou bem longo, né? Mas eu acho que no geral é isso, galera. Se tiver mais novidades, em breve eu trago pra vocês. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo e... Falou! Saib& Saib& Legenda por Sônia Ruberti